Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje tá diferente esse vídeo, hein? Inclusive o cenário tá diferente porque aqui ficam minhas coisas, impressora, papel e facilita pra mim. Porque eu gravo do lado de lá, eu já tô daqui. Por quê? Muitas de vocês me perguntam quais os materiais que eu uso pra deixar esses recursos assim bonitinhos, o que é o papel que você usa? Você plastifica? Você tem plastificadora? Aquela coisinha que cola, como é que é? Qual que é o nome? Onde você compra? Enfim, como nós estamos iniciando o ano aí, enquanto eu estou gravando aqui, nós estamos no comecinho do ano. Então até pra gente se organizar, se programar, você que é professora, terapeuta e atende aí crianças, pra você que é mamãe e quer estimular sua criança em casa, fazer esses materiais, deixar tudo bonitinho, organizado, pra ter uma durabilidade boa também. Então assim, eu vou mostrar tudinho que eu uso, que não é muita coisa, são coisas simples, tudo que eu uso e que facilita a minha vida, inclusive quando eu atendia como psicopedagoga presencialmente nessa salinha aqui, atendi durante muito tempo e esses recursos me ajudavam demais, assim, às vezes eu precisava de um recurso, fazê-lo um pouquinho diferente e com essas coisas que eu tenho aqui a gente faz bem rapidão, tá? Se você já gosta desse tipo de vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever no canal caso você não seja inscrita, não seja inscrito e ativar o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos semanais que tem por aqui, combinado? Então, bora lá! Bom pessoal, aqui eu vou escolher um material pra gente fazer desde o comecinho, esse aqui é um material de consciência fonológica, então eu já vou imprimir, então eu uso a minha impressora, uma das coisas mais importantes aí pra quem vai fazer algum recurso, então eu tenho essa impressora já faz bastante tempo e uma coisa também que eu gosto demais e já faz, deve ter uns quatro anos que eu tenho essa plastificadora. Pra utilizar a plastificadora, eu utilizo esse plástico aqui, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, quais são eles, né? A marca e tudo mais, mas eu uso esse plástico aí pra poder plastificar ou não, como eu vou mostrar pra vocês lá no finalzinho, tá? Do vídeo. Então, eu uso esse plástico aí pra plastificar e aqui eu vou fazer todo o processo, eu vou pegar o material, vou colocar no plástico, observe que aqui são duas opções, nesse aí eu vou colocar o material inteiro da forma que eu imprimi e vou plastificar. Aqui já é uma outra opção, eu pego o material e vou recortar cada um desses cartões, e aí depois que eu recortar cada cartão individualmente, eu vou colocar no mesmo plástico, como vocês vão ver aí a seguir. Geralmente eu gosto de fazer esses materiais individuais, porque tem muitas crianças que tem mais dificuldades de ver em uma mesma folha várias informações, várias atividades, então a gente precisa tomar esse cuidado. E também pra aquela criança que tá começando, a gente utilizar um único cartãozinho é legal. Então, como o material é em PDF, o arquivo é nosso, a gente pode fazer da melhor forma pra aquela criança, né? Seja porque ela tá começando ou porque ela tem mais dificuldade. Então, eu coloquei, recortei, coloquei em um plástico e um detalhe, eu gosto de recortar as sobrinhas e guardar, porque a gente acaba utilizando pra outros materiais pequenininhos, fica a dica aí. E aí, ao colocar na plastificadora, que é super simples, a gente liga ela, ela demora aí uns 5, 6 minutos pra poder ficar bem quente, pra plastificar direitinho. Aí não se assuste, porque esses livros aí, eles estão como apoio. Eu gosto sempre de utilizar o livro pra ter um apoio. Assim que eu coloco a folha lá dentro, pra que ela não fique dobrada, não fique assim enrugadinha ou alguma coisa do tipo, sabe? Pra ela ficar bem certinha, é a forma que eu gosto de utilizar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, e deixa eu mostrar pra você também essa outra possibilidade. Esse papel aí é de uma gramatura mais grossa. Geralmente os papéis tem a gramatura de 75, papel normal que a gente utiliza. Esse é uma gramatura bem grossinha, então pra aquele recurso que eu não quero plastificar, não precisa plastificar, eu posso utilizar essa folha, que é uma gramatura mais grossa. Eu até imprimi esse mesmo material nessa folha e você percebe que eu tenho plastificado e tem outro que não é plastificado, mas assim, fica na mesma espessura. Fica bem bacana pra criança manipular. Então, eu gosto demais de utilizar quando eu não quero plastificar ou quando não precisa mesmo, tá? Então, é uma possibilidade de utilizar esse papel de uma gramatura mais grossa. Eu vou deixar o link dele aqui também na descrição pra você conhecer. Pra armazenar esses materiais aqui, ó, eu gosto muito de utilizar, eu já mostrei em vários outros vídeos dos meus cursos também, pras minhas alunas, eu gosto muito de usar esses saquinhos aqui que são bem simplesinhos. Ele tem esse fechamento que é o Ziploc, né, que chama, ele é bem pequenininho. Aliás, tem ele pequenininho assim, esse aqui é ótimo pra armazenar esses materiais assim. Tem ele de todos os tamanhos, tem pequenininho, tem ele pra caber uma folha A4. Então, eu gosto demais de utilizar esses saquinhos pra armazenar os materiais. Então, tem desde bem pequenininho assim, até o que cabe em uma folha A4. Então, eu adoro pra poder armazenar esses materiais. Pra esses materiais que a gente precisa usar o velcro, que é esse velcro aqui, ó, como que, o que eu uso? Então, aqui eu plastifiquei, recortei aqui as imagens e coloquei o velcro. O velcro que eu uso é esse aqui, eu compro um, ele vem um rolo assim com 500 bolinhas dessas. Então, tem essa aqui que é a mais fininha, a mais macia, na verdade. E vem essa outra aqui, eu coloco nesses saquinhos, né, pra armazenar, fica melhor. E tem essa aqui que é a mais áspera, né? Então, eu utilizo isso. E pra esses materiais aqui, ó, eu corto ao meio. Então, assim, dura muito, muito, muito. Eu também vou deixar o link, né, caso você queira. Então, eu venho aqui, ó, e recorto ao meio. E utilizo nos materiais que precisam de velcro, tá? Então, eu sempre uso o velcro adesivo, porque dura pra caramba, todos, tá bom? Se você não tem a plastificadora, você pode fazer de duas maneiras. Tem como plastificar usando ferro de passar. Tem vários vídeos aqui no YouTube que ensina. Mas você também pode utilizar essa folhinha aqui. Essa folhinha é ótima. Mas você pode usar esse plástico aqui sem plastificar. Você pode colocar o material aqui dentro dele. Utilizar com a criança, pra que ela possa manipular e usar aqui com a caneta, né? Depois que terminou, você vai apagar isso aqui tudo. E vai tirar o material e colocar um outro. Ou seja, com um plástico desse, você pode utilizar várias atividades. Basta usar, apagar com o lencinho umedecido, que eu gosto mais, né? Com o lencinho umedecido. E utilizar colocando aqui uma outra atividade dentro, tá? Então, fica essa dica aí pra quem não tem a maquininha de plastificar. Pra quem não quer comprar a maquininha de plastificar, então você pode fazer assim. Usar um plástico pra várias atividades. E, pessoal, vamos caminhando aqui para o fim. Recapitulando aí todos os materiais que eu utilizo. O que não são muitos, vocês estão vendo aqui na lateral, que é a impressora, a minha plastificadora, o plástico pra plastificar, o velcro. E o saquinho Ziploc, que eu utilizo para organizar. Então, os materiais, quando é nosso, né? Que é o arquivo, a gente pode fazer uso disso pra fazer atividades maravilhosas e que tem uma durabilidade muito boa. Pessoal, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Um pouquinho diferente. Espero de verdade que você tenha gostado. E se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de inscrever, de curtir, de compartilhar, de ativar o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos que tem por aqui toda semana. Então, eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!